O sino da igrejinha faz Belém bem bom O sino da igrejinha faz Belém bem bom Eu meia-noite o galo já cantou Seu tranca-ruas que é dono da gira Segura a gira que o fumo andou Seu tranca-ruas que é dono da gira Segura a gira que o fumo andou O sino da igrejinha faz Belém bem bom O sino da igrejinha faz Belém bem bom Eu meia-noite o galo já cantou Seu tranca-ruas que é dono da gira Segura a gira que o fumo andou Seu tranca-ruas que é dono da gira Segura a gira que o fumo andou Eu sou sete venenos na Umbanda Quando checo digo logo quem sou Escuta a gargalhada na encruza na Umbanda Sete venenos chegou Escuta a gargalhada na encruza na Umbanda Sete venenos chegou Eu sou sete venenos na Umbanda Quando checo digo logo quem sou Quando checo digo logo quem sou Escuta a gargalhada na encruza na Umbanda Sete venenos chegou Escuta a gargalhada na encruza na Umbanda Sete venenos chegou Parou Exu! Exuê!